Mãozinho Mãozinho Ó Maria Vem cá Vem cá Vem aqui comigo Não vai me levar pra morte não Não, não, o 5 vai tá aqui Eles vão deixar você matar eles Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ué, mas eles falaram Eles falaram pra ela que vai deixar matar Não estraga o propósito De mentir pra criança Que bonitinho Que isso mano Os cartãozinhos O que é isso Caralho Caralho Você usou o carregadorzinho Bora, bora, bora Agora tô animado Que fofinha, ela ficou feliz Você usou o carregador Que bonitinho Que bonitinho Contei os daquele vídeo Ah Caí contra uma criança de 7 anos no Vavá Ela tava 1 barra 17, os dois times fizeram um combinado Ela foi no meio e matou os 5 sozinho Ficou maior feliz Esse momento me deixou muito feliz Bem vindos Bem vindos Nossa, olha esses caras Nossa mano, o twitter Olha como mano Nossa, o twitter é Puta que pariu Que lugar insuportável mano Esse lugar é insuportável O twitter é um dos piores lugares da internet Que rede social insuportável O cara falando de uma história de uma criança De uma criança De 7 anos Mas aí Como ela vai aprender a evoluir Se ela é tratada como café com leite Tem que ser dura as vezes Se não vira uma criança mimada Que só tá acostumada a ganhar Mano, a criança tem 7 anos de idade velho Os cara... Existe uma regra atual no twitter No twitter atualmente Que não existe absolutamente nada Você não... mano Não existe nada Que... Não tem uma frase Uma coisa que você fale Que alguém não vai tentar refutar Mesmo que levemente Não tem nada Absolutamente nada Se você... Mano, se eu twitter Qualquer coisa Posso twitter Mano, gosto de chocolate Vão dar um jeito De tentar refutar De alguma forma Falar que... Que... Sei lá Como que vão tentar distorcer Falar que na verdade O consumo de cacau Tá destruindo o meio ambiente E eu tô incentivando isso Que loucura Que lugar insuportável Essa... Essa rede social mano Ela... Tinha aqui... Vão ser maravilhoso Existe uma benceira